Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, guris, era pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal, gozada! Dessa vez mais um vídeo aqui de Paint Shop, galera, criando a camuflagem. E a camuflagem que eu vou criar hoje é do Jugger Nog, cara, um parceiro meu. Chins pediu pra mim fazer uma do Jug aí, então eu decidi atender ele aí e fazer essa camuflagem para vocês. Lembrando galera, se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. Pra você me ajudar demais no crescimento do canal, e pra você ficar por dentro de todo o conteúdo que tá tendo aqui no canal, galera. Tanto gameplays, quanto vídeos como esse, ensinando vocês a fazer camuflagens. Essa aqui já é a terceira camuflagem que eu vou ensinar vocês a fazer. Então vamos ao que interessa, vamos à camuflagem. Botão Option, né galera? Aqui é oficina de pintura, e hoje eu vou dar como exemplo pra vocês a CUDA. Vamos embora, vamos começar aqui com o nosso clássico quadrado arredondado. Vamos esticar nela aqui pra ver a parte que pega bem aqui. Só tenho que deixá-la pra baixo aqui agora. Ela pega uma parte boa até da arma. Vamos deixá-la assim, não vamos mexer na cor, tá galera? Vamos agora aqui até as formas, e vamos escolher essa forma aqui, ó galera. Contorno circular. Triângulo, e a cor que a gente vai usar é esse primeiro vermelho aqui, beleza? Vamos colocá-lo mais ou menos aqui. Acho que aqui já tá bacana, calma aí. Deixa eu dar uma aumentadinha. Acho que assim está bom, galera. Deixa eu só botar um pouquinho pra trás. Aí. Bom, galera, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, a gente vai em formas novamente. Vamos pegar... Calma aí, cadê a forma? Essa forma aqui, ó galera, do escudo. Mais uma vez a gente vai pintar. Vamos colocar... Aqui, beleza? Mais ou menos assim já tá bacana. Agora a gente vai mais uma vez em formas. A gente vai pegar o quadrado. Cadê o quadrado? Esse aqui, ó, retângulo médio. Vamos pintá-lo de vermelho também. E vamos colocá-lo... Aqui, gurizada. Aqui está bom. Copiou outra vez. Colocamos do outro lado aqui. Mais ou menos assim. Agora a gente vai fazer o seguinte, galera. Vamos em formas. A gente vai pegar esse aqui, ó. O mais. E a cor que a gente vai usar, galera, é essa cor creme aqui, ó. É a antepenúltima aqui da parte do laranja. E vamos colocá-lo aqui. Deixa eu só chegar um pouquinho mais perto da minha TV aqui, porque senão fica meio complicado. Mais ou menos assim, ó. Onde eu coloquei aqui, você coloca. Agora a gente vai fazer o quê? Aquilo ali é só pra... Pra gente ter uma base. A gente vai pegar o quadrado arredondado. Vamos colocar a cor creme novamente. E vamos colocar aqui em cima, ó, galera. Vamos dar umas esticadinhas assim de leves. Aqui mais ou menos. Tá bacana. Copia aqui. E só com o botão R2, a gente gira. Tem que deixar retinho aqui. E... Mais ou menos assim. Já está bacana, galera. Agora a gente vai fazer o seguinte. Pra nossa sorte, já tem uma bala aqui, ó, galera. Então vamos pegar a nossa bala. Vamos pintar ela de... Cor creme também. Opa. Calma que não pintou de creme. Deixa eu pintar de creme aqui. Agora vamos colocar ela aqui. Mais ou menos assim. Tá bacana. Copia aqui mais uma vez. Muda a cor pro vermelho. E aperta o quadrado. Aí, galera. Tá ficando show. Acho que aqui era assim. Agora a próxima coisa que a gente tem que fazer aqui. É pegar o redondo. Calma aí. Vamos pegar o redondo. Pintá-lo de creme. Aqui. E ir colocando ele pra trás. Deixa eu só colocar ele aqui, ó. Você vai colocando ele pra trás. Até aqui, ó. Beleza? Aqui era isso. Dava até pra gente dar uma aumentadinha aqui, ó. Bom, depois a gente dá uma olhada nisso. Vamos continuar aqui. Bom, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a parte quadrada. Deixa eu mudar a cor. A gente vai usar a cor creme novamente. E vamos colocar ela aqui, ó. Vamos dar uma esticada até em cima. Acho que assim está bom. Só tem que puxar um pouquinho pro lado. Acho que tá beleza. Agora a gente copia mais uma vez. E pinta de vermelho. E aperta o quadrado, galera. Só tem que dar uma aumentadinha pra ela pro lado aqui, ó. Vamos excluir. Aí. Show, galera. É isso aqui. Agora você vai fazer o seguinte. Vai copiar esse quadrado aqui. Apertar quadrado. E vamos esticá-lo ele em tudo aqui, ó. Só que tem que botar pra trás pra ficar só assim. Beleza? Agora vamos escrever Juggernog que o Charlie pediu pra gente escrever aqui. Vamos até as letras. Letra J. Vamos pintá-lo de vermelho. Vamos deixar aqui, ó. Retinho aqui. Acho que assim tá bacana. Acho que assim vai dar pra escrever Juggernog. Vou ter que diminuir mais um pouquinho. Vamos ver. Vamos tentar assim. Se não der, a gente diminui. Vou copiar alguns aqui. Próximo é a letra U. Acho que assim não vai dar. A gente vai ter que diminuir mais um pouquinho. Vamos diminuir mais um pouquinho já, porque não vai dar assim. O problema é que se deixar assim vai ficar muito pequenininho. Mas acho que vai dar pra entender mesmo assim. Vamos ver. A camuflagem aqui é bem simples de fazer também. Fácil. Vai ficar bacana também. Agora é 2G. Mudar aqui. Aí. Dá pra nós copiar aqui. Agora é o E. A gente só vai escrever Juggernog aqui. Não vai escrever o Nog também. Porque senão ele ficaria muito... Dá uma aumentada nesse E aqui. Ficaria muito pequenininho e não ia dar pra ver. Aí. Acho que assim tá bacana. Deixa eu só dar uma diminuída aqui. Show. Juggern. Tá bacana. Desse lado era isso, galera. Agora a gente vai aqui pra parte de cima. A parte de cima também não precisa fazer muita coisa. Eu só vou esticar a parte branca aqui. Em toda a nossa arminha. E galera, do lado direito aqui, ó. Não precisa fazer nada, cara. Porque essa parte não vai aparecer na sua arma. Então a única coisa que você vai... Pra dar continuidade... É você estica o branco por toda ela aqui, ó. E daí você vai ver, ó. Se você tirar isso aqui... Vai ficar a parte amarela da arma ali. Então, tint de branco. O que interessa mesmo é só esse lado aqui. Então galera, essa é a camuflagem. Agora a gente vai testá-la aqui. Deixa eu salvar o projeto. Ficou bacana pra caramba, hein. Vamos ver se agora na gameplay vai ficar show. Vamos voltar. Vamos aqui em jogos personalizados. Criar uma classe. Classe de CUDA já está aqui. Pinturas. Deixa eu desmarcar e marcar de novo. Porque senão pode bugar. Beleza. Vamos ver se agora vai funcionar aqui na nossa arma. Iniciar jogo. Vamos aí. Então galera, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like. Favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo. E dessa camuflagem que eu criei hoje aqui para vocês. Galera, se você é novo no canal, por favor, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. Porque além de você estar me ajudando no crescimento do canal, você ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo. Tanto da antiga quanto da nova geração. Beleza? E também se você tiver temas, cara. Temas que você queira que eu faça aqui. Não só a recriação de camuflagens como foi os últimos dois episódios. Mais armas que eu estou criando, galera. Tipo temas aí, tipo o do Jug que vocês deram aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Não ficou 100%, galera. Porque eu não sei porque que ela tá meio desfocada aqui na camuflagem. Mas mesmo assim ficou bacana, velho. Não sei o que vocês acharam. Eu gostei. Achei que ficou bacaninha. Então se você quiser recriar aí no seu Playstation 4 ou Xbox One, fique à vontade. E cara, muito importante deixar o seu like, galera. Então no mais era isso. Vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri